O Resolveu Lembrar Agora Que Eu Te Esqueci Cadê Aquela Pessoa Solteira E Feliz Olha Você Correndo Agora Depois Que A Minha Filha É Sério Que Tá Querendo Saber Aonde É Que Eu Tô Foi Fica Tranquilo Eu Tô Mais Médio Do Que Você Olhida Se Quer Saber Aonde Eu Tô Eu Tô Aí Na Sua Mente Sem Deixar Você Dormir Se Quer Saber Aonde Eu Tô Eu Tô Aí Na Sua Mente Sem Deixar Você Dormir Se Quer Saber Aonde Eu Tô Eu tô aí, na sua mente sem deixar você dormir, quer saber aonde eu tô Eu tô aí, na sua mente sem deixar você dormir Você sabe onde é que eu tô, né? Tô dentro da sua mente, viu? Foi resolver eu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz? Olha você correndo atrás depois que a minha filha andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô Fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí, na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí, na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí, na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí, na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí, na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí, na sua mente sem deixar você dormir Vai dar pegada no roteiro, chefe Oi! É diferente dos iguais, viu? Cê tá se dando a cor, meu grande capuçado, meu senhor Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti